Olá galerinha, bem vindo a mais um vídeo Estamos já no terceiro vídeo consecutivo Vamos dar início aqui a A nossa jogatina E aí 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 O que é isso? Pela hora não começou até para a gente ir aqui Por aqui galera, mas como vocês estão acompanhando o vídeo, para não atrapalhar eu preferi fazer certinho para vocês não se perderem Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Isso me fala a memória Agora nós temos que vir por aqui É isso mesmo Olá galerinha, bem vindo a mais um lá A mais um vídeo Desculpa pessoal, apertei um botão errado aqui Me deu um acidente Há pouco tempo aqui Mas eu já consegui resolver o problema Nós vamos pegar o congelante Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau.